Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Rio Artega, Rio Arquires, Terração, Cidade, Venta Bárbara, Resiluque, Renacêcias Batais, Bejique, Distesão de Jesus e Sergique, Marcos Amecedor. Isso desde o PNK que aleitará tanto sobre 40 componentes. Vítulos, que tenham nas praças de federal e concessão já fico, e fiz o campeão em feira de semana, agradecemos e agradecemos a Deus por nos dar a oportunidade de estar, desculpando o mar do afinal, e ao nosso prefeito Jairson, ao vice-prefeito Vão Fertão, e a secretária de educação, Vitor Fertão, com vocês. Para vocês, vamos lá, em Giro Clipo! Vitor Fertão 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 Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti